Opa, jogo diferente, mas a sensação aqui é a mesma. Estamos aqui de volta em mais um gameplay do jogo Space Marine 2, onde estamos acompanhando a história de Titus, um Adeptos Astartes que recentemente retornou para os Ultramarines com foco em lutar contra os inimigos do Império. No último gameplay, infelizmente, a nave que carregava um dos principais Adeptos Mecânicos foi derrubada e estranhos símbolos do caos apareceram, indicando que não temos apenas os tiranites como inimigos nesse jogo, mas a presença insidiosa e preocupante das criaturas do caos. Então, vamos continuar acompanhando esse gameplay comentado, enquanto Titus se lembra daquilo que ele já sentiu anteriormente, a força do caos dentro de um estranho objeto. Estão preparados? Então, bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, vamos continuar a história do jogo Space Marine 2, nessa quarta parte. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. É, a preocupação deles aqui é a influência do caos. Uma coisa que é importante todos saberem é que os Space Marines, eles recebem um sistema de treinamento muito rígido, principalmente para evitar qualquer influência externa que possa acontecer. Isso é feito por duas principais razões. Uma, porque é muito caro e muito difícil criar um Space Marine. Para quem tiver um pouco mais de curiosidade, eu tenho um vídeo completo explicando todo esse processo de criação aqui no canal. E além disso, é porque os poderes do caos, da outra dimensão, do Warp, têm uma capacidade incrível de manipular e influenciar os guerreiros. Infelizmente, mesmo com todo esse treinamento mental e toda essa preparação, eles ainda assim caem nessa influência. Por isso que eles querem que o apotecário dê uma olhada se ele está bem. Ele passou pelo processo de se transformar num Space Marines primário, muito recentemente. Então eu não estou preocupado que isso possa estar acontecendo com ele agora. Olha, eles têm que fazer os processos de limpeza e oração para manter a armadura funcionando. É importante lembrar que a armadura de um Space Marine é totalmente integrada com o seu corpo. Ou seja, não é um homem usando uma armadura de batalha que o torna poderoso. Na realidade, ele tem várias modificações genéticas e, além disso, a armadura tem várias modificações internas que também permitem que ele se torne literalmente um tanque de guerra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, o capelão está passando o sermão. Isso faz parte do treinamento também. Faz parte do treinamento mental de fazer o Space Marine estar focado naquilo que ele tem que fazer. Tanto é que o Space Marine vive muito mais que o ser humano normal. Ele é preparado para poder enfrentar coisas que matariam um homem normal muito rapidamente com as mãos nuas. Ele é a ponta de lança de muitas das grandes missões. Infelizmente, existem poucos Space Marines na galáxia inteira. Então, consequentemente, ainda assim, existem um adeptus militarum que tem vários soldados humanos para serem jogados no moedor de carne da guerra. Vamos lá. Vou falar com o Capitão. Códigozinho dele padrão. Essa nave é muito legal. Exatamente. É importante comentar aqui que a gente está falando das grandes forças do caos. Por enquanto, são representadas por quatro grandes deuses do caos. Nurgle, Slaanesh, Khorne e Tzentec. O que aconteceu lá no chão? Nozick foi assassinado. O relatório Adeptus Mechanicus disse que o ferro de ferro de ferro. Não é o que eu vi. Sgt. Trabalhadores. Chaos. Você está seguro? Ó, saindo da ponte. Vamos falar sério, cara. Nozick foi head of a highly classified project. Aurora. O que é isso? Uma arma? E os minions do caos aprenderam de sua existência. Com Nozick morto, só um homem capaz de continuar o trabalho. Moriis Luz. Nozick. Um aprendiz dos Adeptos Mecânicos. Tem que tirar ele de lá. Pelo menos localizar ele. Ó, vamos para Avarax, o outro planeta. Ele sentiu. Vai lá, vai. Vamos lá, Taitus. Vamos tentar achar o Luz. Luz. Vai lá, fazer o diagnóstico. Todo mundo preocupado com você. Revisar as máquinas. Megas Galios. Vamos lá. Estão valendo aqui. Os Tirenis estão atacando. E agora eles têm que se preocupar com o caos. Isso está da trabalho mesmo. E agora eles têm que se preocupar com o Avarax. Querem saber quem foi que atacou os Adeptos Mecânicos. Ó, o Capelão. O Capelão. Estou de olho. Minha fé não foi afetada. Mas vai lá revisar a máquina. Aqui tem algumas outras opções de jogo. Aqui tem algumas outras opções de jogo. Vamos revisar. É perigoso. Pode custar a vida dele e da companhia dele. Chegamos em Avarax. Nessa cena você consegue ver o tamanho da Hive City aparecendo na atmosfera. Não achou nada. Não achou nada. Blessing of a longa saia. Vamos lá então. Vamos para a plataforma de lançamento. Vamos lá. Chegamos em Avarax. Chegamos em Avarax. Time to go. Vamos lá. Está dando problema nos servos. Transformados em máquinas. Transformados em máquinas orgânicas. Transformados em máquinas orgânicas. Vamos lá. Vamos descer do planeta. Olha a missão. Tenta achar. O Nozick. Chegamos em Avarax. Olha só. Vamos dar uma olhadinha. Uma cidade colmeia. Uma cidade colmeia. É literalmente. Uma cidade totalmente autocontida. Lar de milhões ou até bilhões de seres humanos. Eles são frequentemente encontrados em aglomerados de planetas urbanos. Densamente povoados. Basicamente o planeta inteiro é composto de três ou quatro cidades colmeias. O resto é deserto ou mina ou uma região muitas vezes não utilizável. Elas foram construídas ao longo de milhares e milhares de anos. São compostas de inúmeros blocos residenciais industriais dispostos um sobre o outro. É uma enorme montanha. Imagina a gente pegar cidades gigantescas como São Paulo ou Cidade do México. E empilhar cinquenta, sessenta cidades dessas pra formar um andar de uma cidade colmeia. Nada pequenininho. Vamos lá. Uma curiosidade. Os servos crânios. Eles são crânios de pessoas que serviram ao império. E como prêmio, eles recebem o direito de continuar servindo após a morte. Então eles limpam o crânio dele. E colocam componentes biônicos pra ele poder continuar funcionando. Às vezes até tem o resto do cérebro do cara vivo. Mantido dentro do crânio. Pra trabalhar pra ele. Como se fosse um pendrive. Um robô. Vamos lá. Ó, os tiranidos já caíram aqui já. Bastante, ó. A cidade é gigantesca. Mas mesmo assim... Ah, espada. Isso. Ó. Essa espada deles é composta por um metal especial muito resistente. Em que eles carregam uma quantidade de energia muito grande também. Muito estrago. Isso aí. Vamos lá. Vamos picotar os caras. Uhul. Não. Que beleza. Vamos continuar. Subir aqui a armadura. Ó. Tirando de trás das naves. Ai. Saiu. Feioso. Ai. Os peguininhos são fáceis. Mas esses grandões, eles se defendem. Vem aqui. Cobre você no meio. Isso. Sua vez. Aí. Mais um morto. Tem alguma coisa aqui? Acho que não. Mas a batalha aconteceu, ó. Ah, esporos. Vamos lá. Vamos lá. Alguém? Ó, o Spaceman caído. Tem que avisar o apotecário pra ele descer e pegar os órgãos. Genicídios. Isso é interessante. A guerra tá durando há tanto tempo já, mais de 10 mil anos, que muitas das tecnologias se perdeu. Eles não tem mais como recriar muita tecnologia. Mas, mesmo assim, olha o tamanho das cidades. Gigantescas as cidades. Não pensem em condição de vida, tá, gente? Você nasce pra trabalhar e morre trabalhando. Ou você nasce pra guerrear e morre guiando. Esse é um sistema bastante opressivo. Opa. Sai daqui. Vamo queimar. Visão. Não, 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 não. Aê. Ah, ele aqui, ó. Isso. Isso. Encaixei dois. Vamo continuar. Tiremos um curso pra cá. Vamo continuar por lá mesmo. As Hype City são formigueiros gigantes. Nada pra cá. Vamo descer. Vamo lá. Ah, por aqui mesmo. Alguma coisa? Não. Nada. Vamo lá. Vamo tirar essa pedra do caminho. Beleza. Vamo pegar eles. Tocando por trás, né? Vamo lá. Vamo pegar eles. Ó, por exemplo, essa arma aqui é forte, mas tem que chegar perto. Ai. Vamo pegar eles aqui. Mais alguém? Ó, o Sniper. Hã? Não. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Espertinho. Queima. Ó. Quantidade de gente que viu aqui. Vamo lá. Pode ver ainda? Vamo lá. Menos um. Isso. Mais um. Eles nunca prendem. É. Objetivo é lá. Tudo parece catedral, né? Parece. Suntuoso. Gigantesco. Já tá indo. Devagar. Agora, deixa eu defender a posição aqui. Vamo lá. Vamo segurar os caras aqui. Ó. Lá vem. Vier da onde? Acabar de cair, é? Suntuoso. Tão vindo de todos os lados. Sniper. Eu acho que eu gosto da melta pra isso, pra poder pegar a quantidade, gente. É, mas agora não dá. Tem que pegar nada. Ah, com a espada. Ai, vai, perlante no saco. Ah, ele aqui. Racha no meio. Ah, isso. Minha vez, gente. Morreu? Minha missão. Mais alguém? O sniper já foi? A ponte já baixou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, tá preocupado demais comigo. Vamos lá. Ih, esporos. Imagina isso, gente. Dez mil anos de ignorância. De religião cega. De estagnação tecnológica. Essa... Esse contrassenso de Warhammer 4K é bem interessante. Vamos lá? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer só essa missão, tá? Tentar localizar o Nozick. Vamos restaurar a energia do elevador. Olha o tamanho das máquinas, o tamanho das coisas. Tudo gigantesco, tudo fora de proporção. Tá descendo. Vamos lá. Tá descendo. Vamos lá. Qual o motivo as criaturas têm de atacar o Nozick? Motivo nenhum, né? Você tem que devorar todo mundo e se expandir. Vamos lá. Ó. Já estão atacando os céus da cidade. Ó a nave lá em cima. É gigantesca essa nave. Pra você poder conseguir ver ela dessa distância. Ela é muito grande. Muito maior que qualquer nave que você tenha visto em séries como Star Trek ou Star Wars. Muito maior. Chega a ser... Tem até uma piadinha, né? Que o pessoal coloca as naves lado a lado. Pra mostrar a diferença do tamanho desse universo com os outros. Vamos lá. Que o pessoal coloca as naves. Foi? Foi? Foi. Ó os esporas voando. Isso que eu estou soltando esses espinhos também. Ai. A granada jimpsis. Vamos lá. Aplicando. Fui? Beleza. Vamos trocar de arma aqui. Essa é uma zona industrial, provavelmente. Se bem que imagine, por causa da viagem pelo Warp, eles conseguem viajar muitos anos-luz. Uma velocidade muito maior que a velocidade da luz. Então existem planetas específicos para cada coisa. Tem planetas que são só para produzir arma. Tem planeta que é só para produzir alimento. E tem planeta que só faz nave para poder ficar carregando tudo isso de um lado para o outro no esforço de guerra. Tudo isso controlado a mão de ferro do Império. Por isso que inclusive muitas pessoas olham para os Space Marines como anjos. Porque eles são literalmente lendas. Raras são as vezes que eles aparecem no planeta. Quando aparecem é que o planeta já está desse jeito. em chamas. Estou bem destruído. Olha os bichinhos chegando. Vamos lá. Ui! Caiu do lado aqui. Ah, você aí é. Sai! Ah, vai me atacar por baixo. Não gosto disso. Sai! ai! Une vez. Foi! pousou. Vamos ao elevador de carga. Vamos subir. Olha os tentáculos se mexendo ainda, os podes deles são vivos. Vamos lá. Mais nada? Não, vamos subir. Se alguém tem curiosidade de entender um pouquinho mais sobre a vida civil no universo de Warhammer 4K, eu também fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal em que eu explico em detalhes que é muito variável, tá? Tem certos planetas que são focados só na guerra, tem outros que são focados só na parque industrial e assim por diante. Ó, os bichinhos. Cadê vocês? Tão querendo derrubar aqui, esse elevador? Tão querendo derrubar pra outra farma. Para de comer as coisas aí, ô seus... E aí, vamos lá. O que é isso? Vou rachar. Larga. Estou comendo aqui as correntes. Vamos passar aqui. A gente acaba libertando, destruindo os bichos. Até a gente chegar em cima. Isso aí. É muito grande. Vamos pela ventilação. Há uma palavra escrito em sangue no Nozick. A preocupação deles. Vamos lá. Esse cenário, gente. Eles lutaram. Os Adeptus Mecânicos têm uma força militar considerável. De soldados modificados de ti com implantes. E eles usam o mais próximo de robôs que você pode ter. Sem inteligência artificial. Tudo sancionado pelo imperador. E pela igreja. Eles estão se preparando. A gente vai estar terminando esse gameplay daqui a pouquinho. Justamente para a gente encontrar as informações sobre o Nozick. O Adeptus Mecânicos. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos resetar o servidor. Mas com certeza ele vai ser atacado. Como é o padrão. Como é o padrão. Eita. Vamos lá. Vamos preparar para o ataque. Ah, legal. Eu estou no escuro. Ai! Ah! Ah! Ah, tudo aqui, ó! Foi! Ah! 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 Cadê você? É aqui, seu chato! Morreu? Morreu! Beleza! É óbvio, volta a luz! Ó! Matéria orgânica digerida! Sendo preparada para ser servida depois! Beleza! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora as coisas começam a escalar! Agora as coisas começam a escalar! Ó! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! aki para outro agente do agente no começo Essa é uma arma brutal clinical Nas ruas de uso Teja confessa! Vale. Na ai! ionei, né? Vamos enfançar um local. Ahhinh магаз. Um aqui. Fique nessa vez. Vai! Foi! Ganhou! Vai! 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 Parou? Vem aqui! Vem! Vamos terminar! Vem! Vem! Vamos terminar! Vem! Foi! Bonito! O que? Vem. Vem! Vem. Vem. Vem! 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 Um momento, irmãos. Resupply! Essa localidade está em chamas. Vamos ver que o centro de dados está intacto. Podemos acessá-los ter cadastro de outro sistema? Aparentemente não. É isso ou nada. O tamanho da base deles. Morre! Ai! Isso! Explode tudo mesmo. O quehora é o que a voa lá no caminho? Mas instigamos. Podemos acessá-la no caminho. Podemos acessá-la. Podemos acessá-la oufesas. Podemos acessá-la. Eu acho que vai estar aqui também. Opa! É a última parte aqui desse gameplay. Justamente aqui. A gente tem que... Tá tudo caindo. Tá tudo desmontando aqui esse lugar. Vocês viram? Nossa, um pedação aqui da base. Vamos lá. O que cai é tudo. Vamos acessar o cogitador. Olha o computador deles. Com as informações. Acende uma velinha. Faz o ritual da máquina. Vamos abrir aqui na chave. Establishing Locus. Arborax. The City. Temple of Thassian. Vitals are elevated. A box for Thunderhawk. Espera. Open file Project Aurora. Register intention requisition. Open file. Vou perguntar mais coisas. Vamos ver se as suspeitas deles estão. Que é o Projeto Aurora. Reconstrução. Grya. Eles são classificados. Não. Foi destruído. No Space Marine 1. Ele encontrou. Um agente do caos. Que estava utilizando essa peça. Para tentar abrir um portal do caos. Para dentro. Pelo visto. Os adeptos mecânicos. Estão querendo usar a mesma peça. Para uso próprio. Beleza. Tchau. Glow Khans Sigue ch Selbst Summonino. Provide a fusão. Noras perigo. Eństo vai destruir em Cinto Car久iro. Certo conexão. Beleza. Os installant blocks. Olha só o que os tiranis estão fazendo, por que eles estão atacando essa região? Porque se eles destruírem e explodirem esse lugar, eles desestabilizam a cidade inteira. Então eles estão literalmente se atirando no reator para tentar fazer ele entrar em colapso e explodir. Como última missão agora a gente tem que enfrentar, impedir que eles destruam o local para a gente conseguir voltar. Vou abrir caminho aqui no tiro e na espada. Agora é isso, agora é segurar essas ondas de inimigos aqui. Pairo, estarei. Aqui. Morre, morre, morre Ai Sai daqui O que é que fez? Não Tem que matar vocês Pra vocês não se matarem Não Vamos lá O tempo A CIDADE NO BRASIL Vamos desligar o reator Mais um pouco Ah, será que... Morre, morre A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, mas tem que tentar esses caras com o senhor Mas eu estou com arma de plasma, que está um pouco mais de dano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Morreu? Morreu 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 Agora vamos ligar o reator de vez Isso aí, agora vamos voltar e vamos falar com o pessoal Vámonos, o que você viu em esses arquivos de mecânica? Um registro extremamente loucura Explique Você pode dirigir essa solicita ao nosso capitão Dê-me um tático overlay da cidade Um minuto A adeptos mecânica deve ser parado O que? Se eles atingirem a arma, os resultados podem ser catástrofic E o que você faz de repente um expert no mecânica? Eles usam um artefacto para poderá-lo a arma Eu já vi isso antes, em um planeta chamado Grya Um traitor de nome Nemroth chamou ele um fragmento do poder escuro Ele quase destruiu o planeta Grya Titus, os mecânica estão atingindo as ordens de aprovação do Primark E aqui você está falando de Grya, de todos os lugares Grya, capitão, se o caos está aqui Se eles conseguirem a mão sobre isso Certo Certo Eu não vou ouvir mais sobre o assunto Agora Você conseguiu um lugar para eles? Sim Então Descubra lá e encontre ele Existir 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 Deve uma bronca Fine de vir com也m assuntos, mas Taito sabe que a coisa não tá indo bem. É, a batalha não tá indo bem não. Mas beleza gente, estamos terminando agora esse gameplay, quarto gameplay agora do Space Marine 2, agradeço a todos que acompanharam com a gente até agora, obrigado mais uma vez, ficamos por aqui e aguardo vocês no canal nos próximos vídeos.